Quando deixei meu pedacinho de chão Queria eu poder levar os meus amigos Passou o tempo e só na imaginação Eu recordava minhas coisas tudo em fim Porém um dia encontrei um simples pintor Que ouvindo meus clamores pintou um quadro pra mim Nem Portinari nem Picasso pintaria Nos mínimos detalhes minhas coisas do interior Por que melhor que este quadro que tem Somente original feito pelo Criador Pra recordar o canto da passarada Eu tinha apenas na gaiola um sabiá Porém notando que seu canto era tão triste Abri a porta e deixei ele voar Ficou apenas o meu quadro na parede Onde eu vejo a minha terra querida Ele não ouve, ele não sente, ele não fala Mas sem meu quadro na sala Minha vida não tem vida Nem Portinari nem Picasso pintaria Nos mínimos detalhes minhas coisas do interior Por que melhor que este quadro na parede Somente original feito pelo Criador Nem Portinari nem Picasso pintaria Nos mínimos detalhes minhas coisas do interior Por que melhor que este quadro que tem Somente original feito pelo Criador Somente original feito pelo Criador Marlos 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 Legenda Adriana Zanotto